ai cara que tédio tem nada para fazer eu mexer no celular um pouquinho não tem nada para fazer se tivesse uma coisa pelo menos para mim fazer no celular essa bosta não tem nada para fazer vou mexer no computador tem como jogar csgo é legal gravar hoje eu não estou com muita vontade estou com preguiça de gravar não tem então a cara sabe o que eu vou fazer tô nem aí eu vou é dormir a única coisa que dá para fazer né agora é dormir vai bom já sequei então a coisa que vou fazer agora é ver como tá o cachorrinho nossa mas aqui tá quente nossa oi ptico tudo bem tá com sono quer dormir então pode ficar aí tá bom eu vou também vou fazer a mesma coisa que ele vai fazer vai dormir tem nada para fazer em casa lógico que eu vou dormir só vou colocar meu pijama para o pijama já vesti disfarça ai ai boa noite feliz natal para todos vocês chegamos na próxima casa e renas muito obrigado vamos pegar os as coisas para nosso próximo amiguinho não é estou com essa maçã na mão porque eu sou papai noel e eu estou com muita fome então ai esse lugar é meio alto não vamos ver moça muito alto vamos ir rápido porque senão me dá caganeira de medo vamos colocar isso daqui para tirar a o fogo ali é vamos colocar uma escada agora é porque estou com medo de altura porque estou com medo de altura e da caganeira oh oh vamos colocar mais um aqui e prontinho rapaz ai é quente quente eita acho que ele está dormindo meu jovem vamos colocar o presente dele aqui oh 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 tchau o meu jovem ou sei lá o que vamos embora daqui oh oh vamos lá renas me leve para outra casa oh 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 Ele já tá de manhã Sei lá, por que eu não guardo a roupa da Alberta? Deixa eu fechar ele aqui Ai, ai, mais uma manhãzinha, né? Meu presente! Meu presente chegou! Vamos ver o que é O Papai Noel veio aqui Uma pá É sério isso? Uma pá Não, cara Não, eu sou bem que tá sonhando O Papai Noel tem todos os presentes Tão bons pra algumas pessoas Que ele me deu uma pá É, pode ser necessário para alguma coisa Isso pode ser usado, né? Essa pá pode utilizar muito Tá bom Depois eu vou limpar aquilo lá Que o Papai Noel me deu Mas... Ué, cadê meu fogo? O fogo sempre fica aceso Por que tem uma escada aqui? Ai Ai, fiquei preso Não dá pra me subir É E por que tem migalha? Migalha não É pedacinho disso De Maçã no chão É Papai Noel é goloso Música Música